Fala pessoal que acompanho o canal, tudo bem com vocês? Galera, seguinte, hoje a gente veio fazer uma pescaria aqui no Riozão, top de linha para vocês, estamos aqui no distrito de Barra do Buglis, aqui no Rio Paraguai, veio eu, o Eder e o nosso parceiro João, que trouxe a gente aqui, que estava doido para dar uma pescada, é novo aqui na cidade de Nova Olímpia, onde a gente mora, conhecemos ele ontem, fizemos amizade e já viemos pescar juntos, você viu como é que o tal da pescaria faz bem para a gente? Galera, estou meio cansado porque estava ali embaixo, o barrancão alto e eu não ia gravar esse vídeo hoje para vocês, porque na hora que nós chegou, que a gente começou a pescar, estava saindo, tinha muito pernilongo e estava saindo muito bagre, porque a água está meio abarrenta, e a gente começou a jogar trato e começou a encostar, pacou peva, tchimburé, piauzinho, que a gente pegou, e eu decidi gravar, falei, não, vou gravar, vou gravar porque vai ficar show de bola o vídeo, e quem sabe se é um peixinho de couro, tem gulinete armado, a gente trouxe uma isca aí que é boa para piau sul, e quem sabe não pega, né? A gente está aqui no Rio Paraguai, é um rio bem largo, bem bonito, bem top, já educamos peixinho aqui já, e é isso aí, vamos deixar o like no vídeo, vamos se inscrever no nosso canal, já pegamos os peixinhos, já filmei para vocês antes aqui, e vamos que vamos, está saindo de tudo hoje, vocês vão ver aqui que a água está bem varrenta, deixa eu mostrar para vocês, olha o jeito que a água está suja, 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 ela não está suja, ela está turva, mas graças a Deus, está saindo uns peixinhos ainda, olha só que bacana, olha o tamanzão do rio, meu parceiro ali embaixo, está educando os bagre, os pacupeva, e agora, pessoal, agora que eles começaram a encostar aí, vamos descer o barrancão aqui, o barrancão aqui é meio fabuloso, e é isso aí, a gente está aqui ainda, nem sei que hora que é agora, mas deve ser na base de umas 9 horas, vamos ficar aqui até de tarde, e até de tarde vai dar bom, vamos fritar um peixinho também, vamos ou não vamos fritar um peixinho, Eder? aí, o Eder falou, a água parou, vamos fritar um peixinho, comer, eu já estou com fome, falar para você que eu já estou com fome já, olha lá o Eder lá atrás, olha, só na espreita, outro parceiro nosso está lá embaixo, olha a concentração dele, olha a concentração, é um de Cuiabá e um de Goiás, um de Cuiabá, outro de Goiás, e eu sou lá de Nova Olímpia, a maior cidade do Mato Grosso, e é isso aí, vamos pescar, hoje vai ser um vídeo só de fisgada bruta para vocês aí, vai acompanhando a gente. sardinha, olha a sardinha, filmando aqui já para, vamos ver uns puxões bons no molinete, olha pessoal o tamanho da sardinha, top de linha, estou pegando sardinha aqui, meu parceiro ali do lado só está pegando bagra, eu trouxe dois parceiros hoje aqui, os dois estão pegando bagra, só eu peguei Piau e Pacupeva, peguei nada, olha o pegador de bagra, olha o pegador de bagra ali, espia só o pegador de bagra, bota massa é bagra, bota soja é bagra, bota milho é bagra, minhoca é bagra, leva para a pinta que pariu, tá estressado o pegador de bagra, ainda bem que eu não mexo com esses bichos aí, esses bichos nem beram aí, que que é, que que é, será que é o bagre do, aqui não pega bagre não rapaz, aqui não pega bagre não, aqui pega é piau mesmo, é piau mesmo, boa jogador, aqui é pegador de piau rapaz, aqui pega mesmo, pessoal, olha o piauzinho que saiu aí, piauzinho três pinta, top de linha, eu falei para vocês que eu só pego o peixe de qualidade, os croconheiros estão pegando só bagre, esses mandizinhos, cascudo, aí ó, que mais? ninguém pega para o pé de piau, só eu mesmo, show de bola, vamos pescar mais, no final do vídeo nós vamos mostrar o cesto de cada um, só mais um peixinho aqui, olha o peixe bom rapaz, saiu, não sei o que que é, está puxando na soja, vamos ver, olha o peixe aqui pega a variedade de peixe mesmo, deixa eu tirar ali, está bem na pontinha, ai 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 ai, ah moleque louco, aí pessoal, mais um peixinho aí, chimburé, eu estou falando que eu mato a pau aqui mesmo, o negócio aqui meu é chimburé, piau, Сarachara, os meninos só fica mesmo e nos baga, olha a cara dos caras para vocês verem, mais umenzinho chimburézinho, não tem medida tava bem na pontinha, ó se eu levantasse ele ali eles escaparam o bichinho tá veaque, hein show de bola, vamos pegar mais aí pessoal, pegador de olha lá o tamanho do do piau, rapaz pegou e pegou bonito aí sim, hein começou a sair os piauzinhos na isca de peixe? não, não amassa pegando a isca de peixe que eu tinha colocado, que eu ia falar que era piauzinho show de bola pessoal, o peixinho tá começando a sair agora tá ficando top, vamos pescar eu tenho que levantar pra tirar o seio eu roscou todinho aqui, rapaz eu sei se tá me injuriando aqui, ó o churicão chimburé pessoal, depois de mais ou menos umas duas horas, três horas saiu mais um peixinho aqui olha a lepona do chimburé grande, grande, grande mesmo rapaz, o bicho é bruto demais foi embora ainda, ah não, foi não, eu tô aqui foi embora mesmo, será? ah, foi não tá bem pego pulou da minha mão lá dentro d'água show de bola faz hora que esse filho de uma mãe tá me atentando aqui, rapaz faz hora vamos pegar mais dele, que esse daqui não tem medida não a medida dele é só na panela cabe na panela? cabe tá na medida certinho vamos embora a gente tá na medida Obrigado.